Hahahaha Oh Jonah He 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 Oh kleiner track 诶 old old Vamos lá em casa beber um Listerine Cara idiota A risada dele, cara Lamba em tapioca pra caralho que eu sei Que nojo, cara Isso é um tempero Não sei Tocando o punhetão show no sky Vai tomando suco So que era do caralho? Ha 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 ha